Estamos aqui com o Kennedy O Kennedy está aproveitando as eleições para ganhar o dinheiro dele Kennedy, já votou hoje? Ainda não, esperar meio dia, que daí dá mais uma acalmada E a turma está interessada hoje? Ah, tá, sempre o pessoal comprando uma coisinha Aproveitar também o dia das crianças, né? Semana que vem o pessoal já vai comprando umas coisinhas aí De bastante variedade Isso é um empreendedorismo? É isso daí, aproveitar a oportunidade, né? É necessidade do pessoal, né? Tá certo, obrigado, viu? Um bom trabalho, boas vendas aí pra ti Obrigado, hein? Até